É comum passar pelas ruas de Manaus à noite e quase não ver as faixas de pedestres. O problema é que a pouca iluminação nelas provoca acidentes, segundo o Instituto Municipal de Fiscalização do Trânsito Manaus Trans. A Avenida Torquato Tapajós é campeã nesse tipo de acidente, mas agora atravessar aqui nesse trecho da via está mais seguro. A explicação está ali no alto. Esse projeto visa destacar as faixas de pedestres para que o condutor, de uma distância razoável, consiga visualizar o pedestre não só na faixa, quanto na calçada aguardando. As lâmpadas de LED iluminam as faixas e os arredores e beneficiam quem atravessa com frequência por aqui. Primeiramente era mais escuro, agora botaram a iluminação e ficou melhor. Não dá para perceber o pessoal acidentado aqui. Então agora o senhor acredita que vai melhorar? Muito, melhorou muito, bastante. Os vendedores ambulantes também são beneficiados. Para vocês que trabalham por aqui também melhorou? Melhorou muito, está mais vista, mais visibilidade para a gente, né? Nosso produto, vende mais, chama mais atenção também. A iluminação de LED nas faixas de pedestres ainda estão em fase de implantação. Por enquanto, o projeto piloto contempla, além da Torquato Tapajós, apenas a Avenida Cosme Ferreira e a Avenida Dom Pedro. Nós temos uma equipe de educação que faz essas aplicações educacionais mesmo nas escolas, nas comunidades, nas faculdades, enfim. E essa equipe de educação orienta para que os pedestres, condutores, enfim, motociclistas, eles façam um trânsito mais seguro na capital. O projeto deve atender as principais ruas e avenidas de Manaus. Até o final do ano, vão ser implantadas pelo menos 100 iluminações como esta.